Bom galera, vamos seguindo aqui em frente Em Resident Evil 3 Remake Então me chamo Carlos Tô trazendo essa série aqui no canal Carlos Augusto Gameplay RS A gente acabou de descarrilhar ali um trem, né? Tem quantos aqui? Viraram poeira Então tô trazendo essa série completa no canal Carlos Augusto Gameplay RS Mais um bonequinho aqui Tem quantos desses bonequinhos, né? Só descobri dois até agora Estão gostando da série que eu tô trazendo aqui dos vídeos, galera? Deixa o like Se inscreva, hein? Ative o sininho, depois eu vou postar vídeo aqui todo dia Ah, pegou ela? Às oito da noite Vamos sair correndo Tem nada ali, né? Até que o bicho tá aqui de novo Fuja da criatura Tá por onde? Fuja da criatura Não tem mais a faca Não tem sim Vou botar quatro, né? Ela não tem mais nada Não tem mais nada É? Ela está no fogo ainda É isso aí. 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 Beleza. 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 E aí, vamos acertar E aí Parece que não explode Não E aí E aí Toma Feima Queima Queima Tem nada para explodir né E aí 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 Lá E aí E aí Ok, morreu Conseguimos matar o Nemesis? É, ele morreu aquela segunda vez, mas a gente não conseguiu... Carlos, você ainda está lá? Oh, você vai me matar agora? Oh, porra... Nossa, voltou as... Vamos pegar aqui, né? Não, só aquela lá. Vamos dar uma averiguada. É só essa aqui. Conseguiu matar o Nemesis aqui. Tá, fala sério, né? Ah, ela morreu. Ele conseguiu acertar ela ainda. Vai desmaiar. Desmaiou. Você me fez um grande erro. Sim. Desmaiou. 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 A gente está aqui. Tyrell. Você compreende? O que está acontecendo? A Jill está infectada. Eu... Eu estou levando ela para o hospital. Talvez o Dr. Barr possa salvá-la. Tudo bem. Eu vou te encontrar lá. Tudo bem. Tudo bem. Você se mantém lá, a Jillian. Eu tenho você. Entrando no hospital. Entrando no hospital. Hospital Memorial Spencer. Bom, galera. Ficou até agora no vídeo. Deixa o like. Se inscrevam, galera. E ative-se também, pois eu posto o vídeo todo dia, às oito da noite. Eu vou ver. Eu quero de novo com o Carlos, aqui. Procure uma vacina. Eu não preciso mais. Dá aquela salvada marota Porque a gente enfrentou o Nemesis Procurar uma vacina agora Tirel, onde está Bard agora? Tem que ser o labo, Mac Stay frosty, eu estou no meu caminho Copy, eu vou lá em frente Sair daqui não é uma opção Voltei naquela porta lá primeiro Ah, está cadeada? Não tenho tempo para isso Tchau para ti Ah, foi tudo a munição já Ah, pegou ele Está tudo vivo de novo Vocês entram aqui Tem que ter a gasua Tocca, feed this Preciso de uma fita para funcionar Sim, você toca fitas Preciso de uma fita Vai para onde agora? O da gasua Vou arrastar isso aqui Vou arrastar a munição Para onde? Para onde? Aqui, ó Não, não, não Não, 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 não Aqui, tem que ter visto aqui Quem tinha visto? A manhã Preciso de um cartão aqui Saiu essa porta aqui Eu não sei Obrigado. Fechado, por enquanto. Ué? Vai cair um aqui, ó. Escuridão no seu hospital aqui. É perigoso esse hospital. Não sei o que vai fazer, né? Não sei o que vai acontecer contigo. Veio de sala escondida esse hospital aqui. E aqui vai vir os... ... ... ... ... ... ... ... não tem. Enquanto aqui tá todo morto. Deixa eu dar a chave. De chave. Preciso de gasua. Bausito. Tem dois passos ainda né. Qual parte? Faltou a parte do fundo ali né. Olha, vou pular aqui. Vamos ver como é que eu volto. Põe do fuzil. Aqui ó. Chave ó. Chave do vestiário. 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 Tá morto? Tá Um cartão Crachá do hospital Não vou combinar não John Ralf Cartão acesso ao hospital Spencer Deixa eu ver, tá todo mundo vivo aqui Olha o cartão que tá Ué, quem tá correndo aqui? Um hunter? Um bicho é esse? Ah, não tocou? Vamos lá. Matamos. Vamos lá. Ah, isso aqui foi que eu abri, né? Vai sair daqui, né? Granada? Onde granada? Onde? 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 Olha, um monte de coisa aqui. Onde? 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 Ok, não este lado. E volta. De recepção. De recepção. De recepção que eu não tinha vindo ainda. Olha o cofre. Qual que é a combinação? De recepção. Carregador duplo de fuzil. Nada para combinar. Aqui. Ele está aqui. Nem vê esse aqui. São vários. Eu vou ter que usar aquela plantinha. Três. Dois. É claro que se prendeu, né? Pode usar a plantinha, bilhete da gravação. Pode usar a plantinha, bilhete da gravação. Está morto mesmo. Pode usar a plantinha, bilhete da gravação. Bem perigoso essa parte aqui. Ah, pegou? Ah, pegou! Ah, pegou! Não consegui a gasua, né? Podia pegar a gasua da Jill? Ah, pegou! Está para botar lá, né? Beleza! Entrou? Não! Não! Só dar um murro nele e sair correndo, né? Não! 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 Ah, mas eu quero ir ali, né? O que tem outro aqui? Tudo que eu queria saber era o que os documentos estavam fazendo no seu ofício em primeiro lugar. Quem você acha que você está falando? Eu sou o Nathaniel Bard. Eu sou o melhor biólogo que você jamais encontrará com aquele... ...pensado de um curso de medicina. Aqui está ele morto? Foi morto. O Bard está morto. Ele foi morto. Caramba! E a vacina? Estou procurando. Vamos ver mais. Tem que ser um computador, certo? O que computador? Isso é o VRC Chief, Nathaniel Bard. September 29, 11h. Eu estou acutemente consciente de que meu time está chegando. E eu espero e pego, por fazer este vídeo e trazer a verdade para a luz, ... 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 Aqui, tem outro aqui! Ah, o mesmo? ... ... ... ... Vamos lá, essa coisa melhor funcionar. Tyrell, o que aconteceu? O que aconteceu? Atenção, todos os cidadãos! O contágio que se estivesse por toda a cidade foi designado por desigualdade. No 1 de octubre, a cidade de Raccoon vai ser destruída completamente por uma explosão. Todos os cidadãos, capazes de pensar racionalmente, estão pedidos para evacuar imediatamente. Isso não é um teste. Atenção, todos os cidadãos... Mas isso é apenas um dia. Mas ainda há pessoas na cidade. Você acha que o Uncle Sam lhe faz isso? F***. Aqui eles vêm. Você está sentindo aqui. Eu tenho isso. Deixe o Grasso aqui. Parece que tem muita coisa aqui. E aí... Bom galera, eu estou deixando esse vídeo por aqui. Então se estão gostando, galera, deixa o like e se inscreva em. E ative isso aí, pois eu posto o vídeo aqui todo dia, às oito da noite. Então até o próximo vídeo, galera. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.